Olha só pessoal, mais uma joia à venda aqui conosco na Gustavo Brasil Um Fusca 1300-1968 Essa cor conhecida como café com leite, chama-se Beige Nilo Um carro com excelente apresentação, placa de colecionador Pneusada toda Pirelli em ótimo estado À venda aqui conosco agora O carro tem motor 1300, original Com interior, com forrações de fábrica, como vocês podem ver aí na costura eletrônica Apresentação realmente muito boa Assoalho, perfeito, aqui foi trocado Volante original Forração do teto refeita, seguindo os padrões originais Bem como as forrações laterais que seguem o padrão com a costura eletrônica Carro com mecânica em bom estado 1300 Ainda com gerador e ignição por platinado Logo aí abaixo tem um vídeo também dele funcionando Totalmente operacional Lembrando que eu posso despachar para qualquer lugar do Brasil 319-8836-9733 Esse é o meu telefone Entre em contato pelo WhatsApp que eu mando prontamente todo o material Reparem que as rodas são originais com as calotas em bom estado E como eu disse os pneus Pirelli tornado alfa Nas medidas corretas 560-15 Faróis olho de sapo do jeito correto Ou olho de boi, dependendo de onde é o seu local Piscas do jeito correto O famoso sorriso curto E com a pintura em muito bom estado Tem um detalhinho aqui que precisa ser corrigido Que é o acúmulo de água que fez essa pequena corrosão E o carro é alinhado E sem indícios de acidentes A bateria completa no gustavobrasil.com.br Interessados é só chamar Lembrando que ele teve instalado também vidros verdes Não é película, hein pessoal São vidros verdes Na cor do vidro mesmo É isso aí Agradeço a audiência Até o próximo anúncio E qualquer dúvida Não deixe de me chamar As melhores opções em carros antigos aqui Gustavobrasil.com.br